Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Há uma grande expectativa em todo o país por parte dos aposentados e pensionistas do INSS com respeito à votação da MP 1006-2020 e o relatório ficou conhecido. Vejam que não foi nada daquilo que nos foi prometido. O relator retirou todas as emendas que falavam sobre a suspensão do pagamento dos consignados e também a emenda do 14º salário. De acordo com ele, se tivesse deixado essas emendas, não passaria nem na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Para quem não conhece a CCJ, é a Comissão de Constituição e Justiça. É uma comissão que analisa para saber se esta lei, se este projeto ou MP é constitucional, se não fere a nossa carta máxima. É para isso. Porém, o relator achou por bem retirar todas essas emendas. E no final das contas, não tem nada de melhoria para aposentados e pensionistas. Mais uma vez, quem sai ganhando é o sistema financeiro. Mesmo que a margem de 5% continue até o final de 2021, é vantagem para o sistema financeiro, que libera mais dinheiro e endivida mais parte da população. Então foi isso, pessoal. Muitos amigos entraram em contato com o nosso canal Perguntando. E como fica a MP 1006 agora? Ela será votada hoje à tarde, às 3 horas, na Câmara dos Deputados. Mas das 50 emendas que ela recebeu, as emendas que favoreciam os aposentados e pensionistas foram retiradas, foram rejeitadas pelo relator. E alguns perguntaram, mas isso pode ser revertido? Em tese, sim. Precisaria resgatar essas emendas. Para isso é necessário uma boa negociação com o colégio de líderes. Então ficou muito complicado. Nada melhora a vida dos aposentados e pensionistas. Tudo o que foi feito, todo o trabalho, desde o dia 2 de outubro do ano passado, infelizmente, para nós, que somos aposentados e pensionistas, foi em vão. Nada daquilo que nos prometeram foi entregue. Nada. E olhe que o relator andou em vários canais, dizendo que iria aprovar esse relatório com boas coisas para o aposentado e pensionista. Na realidade, o único que tirará vantagem da MP 1006 é o sistema financeiro. E chegou até a dizer, se o relator da MP 1006, que passou 5 meses para entregar este relatório, o tivesse entregue antes das eleições do ano passado, não teria a metade dos votos que teve para prefeito de Manaus. Então, se ele tinha pretensões políticas, ou teve com respeito à prefeitura de Manaus, ele fez bem não entregar este relatório no ano passado, antes das eleições. Porque, se o tivesse feito, ele não ficaria apenas em sexto lugar. Ele ficaria em último lugar. Realmente, é um relatório muito ruim e, de nada, ajuda aposentados e pensionistas deste país. Não foi uma decepção para mim, porque, pelo que eu venho acompanhando desde o dia 2 de outubro, eu já esperava, não é nenhuma novidade e nem me admirei quando li o relatório. Mas, muitos neste país confiou na palavra. E agora se veem decepcionados por um relatório que, de nada, ajuda aposentados e pensionistas. Mais uma vez, quem vai lucrar é o sistema financeiro. E vejam que o relator, ano passado, vivia dizendo vamos pressionar o presidente da Câmara dos Deputados para pautar a medida 1006. Pressionar para quê? Pressionar para que o sistema financeiro empreste mais dinheiro, se for para isso. Porque este relatório, em nada, favorece aposentados e pensionistas. Mais uma vez, bancos financeiros vão sair lucrando, é claro. Porque se essa margem fica por mais 6, 8, 10 meses, é mais empréstimo. Vai ser mais dinheiro na mão do aposentado e pensionista através de dívida. E nós sempre falamos aqui no canal e vamos reiterar. Nós somos contra o super endividamento. Para nós que fazemos o canal FENX de informação, muito melhor é ou seria a suspensão do pagamento dos consignados por 4 meses. Sem dar calote, sem enganar ninguém. Deixar-se para o final do contrato, uma parcela por mês, sem juros, sem correção. Isso, o relator tirou todas as chances. E até falou sobre o PL 1328 do senador Otto Alencar, que veio aprovado no Senado Federal para a Câmara dos Deputados, que está lá há 8 meses. Também não vi ele falar nenhuma vez, nesses 8 meses, sobre a aprovação do 1328. E agora está falando. Quer dizer, o que a gente viu, para terminar o vídeo, foram coisas que só favorecem o sistema financeiro do país. Então, como vocês podem ver, não há chance agora da suspensão do pagamento dos empréstimos consignados através das emendas que estavam na MP 1006. Tampouco o 14º salário que estava na emenda 48 do deputado Zé Silva. O relator retirou ou rejeitou todas essas emendas. Bom foi para o sistema financeiro. Para os amigos que nos perguntaram, nós vamos aguardar mais um pouco, porque hoje, terça-feira, dia 2 de março, às 15 horas, haverá a apreciação ou votação da MP 1006, ou o que restou dela, o que veio do chefe do executivo, e mais algumas emendas que o relator acatou, mas elas não favorecem, como favoreciam as que ele rejeitou. Vamos aguardar mais um pouco, e assim que sair o resultado da Câmara dos Deputados, se ela for ou não para o Senado Federal, nós faremos outro vídeo explicando aos nossos amigos. Hoje é terça-feira, dia 2 de março de 2021. Muito obrigado a todos. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL